É bem... Dá medo, hein, galera, ó. O bagulho é bem velho mesmo. Aí, cara, é... É filme de terror, mano. Ó! Fala, galera linda do meu coração. Aqui, ó, o Paulo Miranda do canal. O Paulo Miranda é essa aí. Olha pra você ver, ó. Meu Deus, hein. Cabelinho na régua. Bigodinho fininho. Ai, que delícia, ó. É isso aí, galera. Hoje, nós estamos aqui. Mais um dia aqui no nosso trabalho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Já colocaram o dumpster. Olha o tamanho do dumpster. Pra poder colocar esse monte de entulha aqui, ó. Os carpinteiros, ó. Trocaram todas as janelas da casa. Gente, tem muita coisa pra fazer aqui nessa casa. Como eu disse pra vocês, é uma casa chamada Flippin. Onde se compra, restaura e bota pra venda de novo. Tudo isso aqui, ó. Vai ser jogado pra baixo. Tudo. No caso, eu tô falando do siding. Que é essas madeiras aqui que fazem o revestimento em cima das madeiras, né. Eles vão colocar tudo novo. A estrutura vai continuar normal. Vai continuar essa estrutura do frame, que a gente fala. Eles só vão trocar o siding, né. Essa parte amarela. Vão tirar. Está tudo podre. Então vai ser uma... Vai ser um bocado de trampo aqui. Onde a gente tá trabalhando. É sem falar também que a gente vai... Vai fazer o deck. Também. A gente vai fazer o paw wash. que a gente vai pintar aqui também. E também a parte da casa por fora. Eles vão trocar alguns sades que estão já podres, que não tá prestando mais. E a gente vai também pintar toda essa parte, tá. Eu tenho outro serviço ali também em Hatchford. Que é aqui na capital aqui de Caneric. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento lá também. Tá bem maneiro. Lá é um serviço mais rápido. E a gente só vai precisar mesmo fazer uma repintura nos apartamentos. Tem cinco apartamentos lá pra pintar, né. Mas fica legalzinho pra eu te mostrar aqui como é que tá o andamento do trabalho. Aí aqui eles terminaram. Eu vou te colocar todas as janelas. Fizeram um frame aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele era bem grande. Então eles removeram, colocaram, tiraram o plywood. Colocaram um frame novo aqui. E colocaram a janela, que era um pouco menor, né. Pra poder... Agora só vim só o pessoal do Chituroc e colocar aqui. Pra gente poder já fazer o tape depois, né. Essa parte de fora que eu mostrei pra vocês já. Toda essa parte que vai ser restaurada. A dona da casa ainda tá pensando. Você vai trocar janelas ou então só vai restaurar mesmo e fazer a pintura. E na parte de cima é onde a gente tá mexendo. Vou mostrar pra vocês. Muita coisa pra fazer, galera. A gente já praticamente... Já... Esse lado de cá tá quase... Tipo assim, né. O tape, né. A massa corrida. A gente já praticamente finalizou. Ali, ó. Tem que colocar um pedaço de Chituroc. O pedaço ali tava... Tava podre. Então eu decidi cortar e colocar uma peça nova. Apliquei um... Um primer a óleo. Pra poder matar um sangramento que tava vindo do teto. E aqui... Tá aqui meu brother Everton. Dá um alô pra galera aí, Everton. E aí, irmão? Fala aí, e aí, trono. E aí? O Everton tá cortando aí, galera. O teto. Ó. Esse é o cortador. Tá vendo? Toda a massa já foi lixada. Ó, o Everton regaçou aqui. Aham. Sei. Tá vendo? Toda a parte do drywall já foi lixada, tudo bonitinho. E já tá pronta agora pra aplicar a primeira mão no teto. Tá vendo? Então essa parte aqui todinha aqui desse quarto, a gente já pode deixar pintadinho já. A dona da casa pediu pra fazer mais coisa nessa casa. Porém, ela quer que a gente pinte. se ela decidir fazer uma coisa nova, aí vai ser, no caso, um serviço extra mais pra frente, né? Então é isso, galera. O serviço vai caminhando. Tudo isso aqui vai ser trocado. Essas portas velhas. Isso aqui vai ser jogado por fora. E essa parte aqui, ó. Onde ela tá decidindo o que vai ser feito. Né? Aqui vai uma placa de chitoroque nova. eles vão fazer um frame aqui. Vai ficar um closet pequenininho aqui. Aqui é onde eu falei com vocês que foi aplicado um esmalte de proteção no plaster. Né? Que é aquela placa. Não é... Eu não posso falar que é reboco, mas uma placa de cimento que vai em cima. Tá vendo? Aí o que acontece? O que eu sugiri pra dona da casa é a gente remover isso, né? E a gente colocasse um frame um pouquinho maior aqui. Talvez uma 2x4. Uma outra peça de madeira. E a gente colocar chitoroque a placa de gesso de fora a fora. A gente quebraria tudo isso. Tirava toda essa parede e revestimento, né? E a gente colocava uma placa de chitoroque nova. Né? Porque a gente fez o teste ali de uma massa, porém está passando muita umidade pela parede. Então a gente está querendo remover e colocar uma placa nova de chitoroque. Tá vendo? Os carpinteiros já colocaram já a nova janela aqui. Então, tá ficando top, galera. E é isso aí. E aqui também vai haver um pedaço de frame novo. Aqui eles vão colocar aqui, ó. A dona da casa decidiu, ó. Pra não ficar esse frame aqui esquisito. Eles vão colocar um novo aqui embaixo e vão fechar aqui com a placa de gesso. Tá vendo? Então essa parte aqui ela vai ficar do lado de dentro. Tá? Então é isso aí, galera. Vamos fazendo aos poucos. A dona da casa vai decidindo o que ela vai querer que faça. Né? Então, vamos lá. Antes eu peço pra vocês, galera, se inscrevam no canal, deixem seu like, galera, e não se esqueçam, ativem os sinos das notificações pra quando a gente baixar um vídeo você receba com exclusividade. Meu brother que vai pedir pra vocês, o Everton, fala assim, galera, se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal do Paulo aí, galera. É, porque senão o que que acontece? senão ele não tem inscrito. Não, nada a ver, irmão. Boa! É isso aí, cara. Faz sentido, né, galera? Então, galera, se inscreve no canal, deixe seu like lá marotinho pra nós, tá bom? Isso aí só vai contribuir com a gente aí, tá bom? E vamos aí mostrar pra vocês o dia a dia do nosso trabalho, como vai ficando, e no final do dia eu vou mostrar pra vocês como ficou o teto aqui todo pintadinho de branco, tá? Aí, galera, muita gente falou, Paulo, será que dá medo o beijo, mano? Vou descer aqui pra vocês ver o porão, galera. Olha esse porão, galera. Deu me defender, aí. É, bem... Dá medo, hein, galera, ó. O bagulho é bem velho mesmo. Aí, cara, é... É filme de terror, mano. Ó! Isso aqui é bem antigão, galera. Bem antigão. Olha essa ferradora aqui. Da hora. Aí eles trocaram o maquinário. Então, vamos tirar aqui o maquinário... Aqui ele é antigo. Trocaram já o... O maquinário... Botaram o maquinário novo. Ó. Olha que da hora. Ó. Isso aqui é bem antigão, galera. Capaz de estar andando aqui, ó. Tem umas aranhas cabulosas andando em cima da cabeça da gente, ó. Ó que da hora. É, ó. Ó que da hora. É isso aí. Vocês ficaram curiosos de saber comer o porão aqui. Ó. Cabuloso, hein, galera. A agulha aqui é doida, ó. Ali no fundo ali tem um outro acesso ali. Deixa eu ver se tem ele. Tem luz. Tá sem luz. Tem que comer lá, não, galera. Também tô afim, não, hein. Fico com medo, hein. Ó. Bagulho antigo aí, ó. McDonald's. Esparada antiga, mano. E essas pedras aqui, galera. Isso aqui é tudo antigaço, galera. É... Eu posso dizer pra vocês aí que deve ter mais de 100 anos essas pedras aí. Tá? Eu não sei se essas pedras aí tá sustentada aí desde... Desde... 1843 quando a casa foi levantada. Mas... É bem antiga mesmo. É, não. Ó. Olha que da hora. Aí eu encontrei um calendário aqui, ó. Os caras colocaram aqui, mano. Builders, Lumber and Supply. Ó. Olha a data desse... Nossa, o carro da luz aqui, ó. Olha a data desse calendário. 1970, galera. Meu Deus. Ó que da hora. 1970. Show de bola, hein. Minha mãe tinha quatro aninhos. Ó. É isso aí, galera. Esse é o porão. Aqui a gente fala basement. Ó. Agora como chegou a primavera. Olha que legal. Os brotinhos saindo. Ó. Os galhos secos. Começa a dar... Nas suas folhinhas. Vai ficar tudo verdinho, galera. Isso aí é top. E... Coisa linda de Deus. Olha esse céu, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a garagem da casa. Ó. Olha aí a garagem. Ó. A dona já comprou bastante coisa. Cerâmica. Com os banheiros. Os gabinetes da cozinha. Olha aí. Essa é a garagem da casa, galera. Olha aquela... Olha que a bicicleta lá, mano. Olha que da hora. Anabela. Caraca. Essa bicicleta deve ser antiga pra caramba, mano. Olha que da hora. É isso aí. Algumas coisas com certeza a mulher vai mandar jogar fora. Ó. Garagem bem grande, cara. Cabem uns dois carros aqui dentro. Fora que aqui no... No driveway. Aqui deve caber aqui uns quatro carros. Fácil. O americano aqui, galera. Eles não usam... A garagem. Eles sempre... Coloca... O carro estacionado sempre no driveway. No asfalto. Porque aqui dentro eles gostam de... Fazer... Eu acho bacana isso. Eles colocam... As ferramentas penduradinhas. Coloca também um freezer. Sempre na garagem. A maioria das casas americanas, quando você for ver... Sempre vai ter um freezer na garagem. Aí eles chegam do mercado, supermercado. O que eles fazem? Eles já estocam aqui dentro. Coloca refrigerante. Coloca carne congelada. Aí quando precisa, ele sai de casa. Pega aqui e leva pra dentro. É legal, né? Mais uma curiosidade aí pra vocês aí. É isso aí, galera. Parar um pouquinho ali agora. Papar um pouquinho. Ranguinho. Saco vazio. Não para em pé, né? Hoje não vai de Mec, galera. Vou pegar um Mec aqui. Ó. Vamos ver se tem promoção hoje pra nós aqui. Vamos lá. Fazer um pedido aqui. Vamos ver o que tem legal aqui, galera. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui uma coisa. Não tô com muita fome. Então vamos pegar aqui um Chicken. Ó. Tem esse. Vamos ver aqui. É, esse aqui parece ser legal. Esse aqui. O Meal. Ó. Esse é o Meal. Aí você escolhe o que você quer, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a Meal & Coke. O Meal & Coke. Vamos ver, ó. Vamos ver quanto ficou o nosso... Ficou R$ 9,99. Adicionar a Tua Ordem. Aí eles oferecem aqui um Update. Adicionar 30 Cent. Você pega o Large Meal. No Thanks. Aí. R$ 9,99. Vou pegar aqui a Meal & Order. For here. Aí ficou R$ 10,72. R$ 2,72. Vamos lá. Vou pegar aqui o número... Não, o número 10. Aí coloca aqui o número 10. Deixa eu ver. Agora aqui, ó. Vem aqui. Só coloca aqui. Aí. Pro lado. Aí já saiu aqui, ó. No Recife. Aí como eu escolhi o número 10. Aí eu coloco isso aqui agora lá. E ela entrega na minha mesa. Então, eu não ia comer não, galera. Mas, tipo assim, bateu uma fominha lá. Agora já é, tipo... 1h30. Quase 2h da tarde. Aí, tipo assim, tava fazendo lá o trabalho lá. Então, bateu uma fominha. Aí, como eu falei com vocês. Eu não sei se aí no Brasil é assim. Aí você faz o pedido ali naquele self-service ali. Onde você... Né? Você faz todo... Você faz todo o pagamento lá. Eu espalho o que você quer. Entendeu? Aí você coloca o número da mesa onde você tá. Você coloca isso aqui. Aí a moça vem e entrega na sua mesa, cara. Tudo prontinho. Pronto, caralho. Aí pra vocês ver o panorâmico. Como é que dá onde? Aí ele fica o refil. Tá vendo? Aí onde você espalha ali. Eu vou botar meu refrigerante aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que... Como é que é ali. Embora no Brasil já tenha, né, galera? Olha aí. Obrigado. Até a próxima. Aí, galera. Bem legal. A moça acabou de entregar. Tem aqui a coquinha. Refil. Lembra que é refil? Tem umas batatinhas. Batatinha, galera. É igual a do Brasil mesmo. Ela é bem crocante mesmo por fora. Massinha por dentro. Muito boa. É como eu falei, ó. A gente entregou aqui na mesa 10. Ó. Bem legal. Galera, muito gostoso esse aqui, hein. Ele é, tipo assim, não é grande. Mas, tipo assim, eu tava querendo uma coisa mais básica mesmo pra comer. Um bife de frango. Com bacon. E vem um molho ranch também. Cara, muito gostoso. Bem legal. Como eu falei com vocês, né. R$ 9,99. Vem um combo completo. Batata, refrigerante, refil. E com tex ficou R$ 10,72. Tá bom. Aí. Legal, né. De vez em quando, galera. Eu prometi pra mim mesmo que... E eu vou seguir. Vou fazer minha dieta. Deus quiser. Esse ano aí eu dou... Dou um jeitinho na minha vida. Porque... Parar com isso aqui, galera. Isso aqui é... É gostoso pra caramba, mas... Você tá ligado, né. É isso aí, pessoal. Acabei de comer. Agora vamos ali agora. Voltar pro trabalho agora um pouquinho, né. Galera, o Futo acabou de rolar aqui. Esse pedaço. Ó. O tetinho também ficou branco. Olha que delora. Daqui a pouco eu vou ver mais uma mão. No teto. O teto aqui vai estar pronto. Depois a gente faz as paredes. Show de bola. Aí, galera. O Futo tá passando aqui agora a segunda mão. Tá vendo? Ele faz assim. Ele passa. Molha. Tira o excesso do rolo. E agora ele já vem aplicando. Ó. Tá vendo? Ele vem tirando o excesso. Tá vendo? E agora ele só vai espalhando a tinta pelo teto. Olha aí. Olha que da hora. Ó. Tá vendo, galera? Não tem mistério. Olha como é que ficou o combo novo, ó. Depois que seca isso aqui, galera. Fica branquinho, branquinho. Aí, nosso novo plano pra amanhã é já começar a fazer as paredes aqui amanhã nesse combo. Aí, a gente já deixa o teto pronto. E amanhã a gente só faz as paredes. É isso aí, galera. Olha lá. Tá tirando o excesso. Mais uma passada pra vocês verem como é que vai ficar. Quanto tempo que você tem de América mesmo, Everton? 10 meses, não é que você falou? É. 10 meses. É, não. Aprendeu a rolar já. Ó. Everton faz de tudo. Passa o coque, já... Ele cortou o teto sozinho já também. É, não. É isso aí, galera. Não tem mistério, não. Quem se esforça pra aprender, tem curiosidade pra poder fazer o serviço, o cara evolui aqui na América. Então, galera. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado aí, tá? Esse foi um vídeo aí do nosso dia a dia. Que você possa curtir o nosso vídeo aí, tá? Compartilhe pros seus amigos aí no WhatsApp, tá? E não se esqueça, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pra você receber com exclusividade os nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço. Que Deus possa continuar abençoando o resto dessa semana aí. Com muitas possibilidades e notícias maravilhosas da parte de Deus, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.